Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo, tá? Pra quem está chegando aqui agora e não me conhece, prazer, eu me chamo Adriano, faço parte aqui do Laios Santos TV que traz notícias do Santos Futebol Clube diariamente, notícias verdadeiras e com credibilidade. Ok, torcedor? Torcedor Santista, antes de eu seguir aqui com as informações do Peixão, sem enrolação, porque eu sei que vocês não gostam também não, já peço a colaboração entre todos vocês pra deixarem o like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês ajudam com que o YouTube mostre esse vídeo pra mais e mais Santistas, ok? Então bora lá pra informações aqui do Peixão, tá? Pessoal, aqui ó, segundo o jornal A Tribuna Esportes, o zagueiro Léo, ex-cruzeiro, foi oferecido via empresários ao Peixão, tá? O defensor está livre no mercado após recidir o contrato com a Raposa e gostaria de trabalhar com o Fernando Diniz. O jogador também se mostrou disposto a abaixar seus vencimentos mensais em Minas, ele recebia cerca de 420 mil por mês, tá? No entanto, o defensor não empolgou o Fernando Diniz e sua comissão técnica, segundo a apuração do portal A Tribuna, o alvinegro praiano não tem interesse na contratação do medalhão e os Santistas descartaram pontualmente o negócio. O atleta foi avaliado internamente e apesar de ser considerado experiente, o clube optou por não abrir negociação por ele, torcedores do Peixão, tá? E ainda de acordo com a matéria, tá? Com a falta de cobiça do Santos na contratação do zagueiro, os empresários do jogador buscam um novo clube para ele. Desde a saída de Luan Pérez, a diretoria do alvinegro praiano avalia a contratação de um novo defensor e até tentou avançar nas conversas com o Cano, do Botafogo, mas o negócio não evoluiu. Torcedores do Peixão, tá? Então fica aí, tá? Essa informação. O Diniz, segundo informações do A Tribuna, tá? O Diniz descarta a vinda do Alex, tá? Zagueiro experiente que saiu do Cruzeiro, tá? E jogou praticamente boa parte da sua carreira lá no Cruzeiro. Então o Diniz descartou. Provavelmente pro Diniz estar descartando o Alex, ele deve ter em mente algum outro zagueiro já, pelo menos, em seus pensamentos. Por quê? Porque perdemos o Luan Pérez e até agora ninguém está falando em uma reposição para o lugar do Luan Pérez, tá? Não adianta nós vendermos as peças, abre aspas, chaves do Santos, que são poucas ultimamente, que todos nós sabemos das dificuldades hoje do time, tá? E não repor, tudo bem? Porque vendeu o Luan Pérez. Poxa, legal. Abriu negociação, tentou lá o Cucano, mas não deu certo. Aí vem o Alex. Crê ou não, é um zagueiro experiente, entendeu? É um zagueiro já rodado, experiente, sabe jogar bola. Não conhece lá um, sei lá, um Alex nosso do passado, igual mil e outras mil zagueiros que o Santos já teve. Porém, é um bom zagueiro e, ainda mais, ele se propôs a ganhar bem menos do que 420 mil, o que ele ganha no Cruzeiro, tá? Provavelmente, ele iria entrar de acordo com o que o Santos possa estar pagando, tá? Eu espero que o Diniz e a sua comissão técnica, junto com o nosso presidente Rueda, estejam já com os planos de um bom zagueiro. E por quê? Porque o Santos está precisando, tudo bem? Porque o Kaique, tudo bem, é novo ainda, tem muito ainda o que amadurecer. Porém, somente o menino, junto com o Luiz Felipe lá na zaga, não vai dar certo, tá? A zaga muito fraca, tá? Fica aí a minha opinião. Deixa a sua opinião aí, torcedor Santista, que é muito importante aqui pra nós, da Laios Santos TV. O que vocês acham? Vocês acham que seria uma boa o Alex no Santos? Foi uma besteira? O Diniz está descartando o Alex? Sim ou não, na sua opinião, torcedor? Bora aqui, família Santista, pra última informação aqui do Peixão, sem enrolação. E o Mazuco, ele faz proposta para fechar com um trio bem avaliado por Rueda, torcedores do Peixão, tá? Já pensando no presente e também no futuro, o mandatário autorizou o gestor de futebol do clube paulista, Mazuco, a fechar acordos com três jovens jogadores. São eles, Vinícius Balieiro, Marcos Leonardo e Paulo Mazotti. De acordo com as informações do portal A Tribuna, as negociações com o trio já se iniciaram e existem a expectativa de um acordo entre as partes em breve. O goleiro Paulo Mazotti tem vínculo apenas até dezembro e já pode assinar um pé contrato com qualquer outro time. Até por isso, existem pessoas do Santos para resolver logo essa situação. Já o valante Balieiro tem contrato até 30 de abril de 2022, mas a intenção Santista é prorrogar por mais tempo já para ficar protegido do assédio europeu. Marcos Leonardo tem contrato até outubro de 2022 e as conversas, ainda de acordo com a reportagem, estavam emperradas. Contudo, como o atleta trocou de agente, as conversas foram retomadas e ambas as partes acreditam em um acordo. Assim, o Santos ficaria mais tranquilo para não sofrer nenhum tipo de pressão no futuro. Torcedores do Peixão, tá? Rueda luta para sempre para deixar o clube protegido nos contratos e coloca a situação de Caio Jorge como um exemplo de como não fazer. O atacante pode sair de graça, caso não seja vendido. Agora em agosto e assim deixaria o Peixe sem nenhuma quantia. Torcedores do Peixão, tá? Então fica aí, Torcedores do Peixão, tá? Essa informação, tá? Gosto muito, principalmente do Vinícius Balieiro, do Marcos Leonardo, tá? Do Manzotti também, principalmente desses dois nomes, do Balieiros e do Marcos Leonardo. Acho válido, sim, conversar com eles. Tentar renegociar aí para que eles fiquem no Santos. Por quê? Porque são garotos que têm um futuro imenso ainda com a camisa do Peixão, tá? Outra coisa também, Torcedores do Peixão, tá? Hoje, no jogo, logo mais daqui a pouquinho, contra o Independiente, nós, como torcedores do Peixe, vamos ter paciência com o nosso time, tá? Eu tenho certeza que o Peixão vai passar hoje, tá? Eu espero de verdade mesmo que, principalmente a parte da arbitragem, seja uma arbitragem experiente, tá? Que não sejam juízes cagões. Por que eu digo isso? Porque esses ajetinos hoje, eles vão entrar para catimbar, entendeu? Eles vão querer ganhar o jogo no grito, entendeu? Não no campo, é no grito. Por que eu digo isso? Porque esses caras aí, eles falam que tem não sei quantos libertadores, mas das sete libertadores que eles têm, umas cinco foram roubadas. Essa é a pura mais verdade, tá? Então, espero sim, de verdade, que tenha um trio de arbitragem experiente e que não caia na birra dos ajetinos, tá? Bora ter paciência. Eu acredito hoje no Peixão. 2x1 para o Peixão vai ser sofrido. Mas nós vamos passar para a próxima fase da Sul-Americana, tá? Santos, meu amor. Hoje, amanhã e sempre. Eu nunca vou te abandonar. Fui!